Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma demonstração rapidinho do que acontece quando você instala um programa pelo Wine. Aqui é para como colocar os atalhos aqui na área de trabalho do programa do Windows que você instalou. Vamos lá, eu vou escolher aqui um programa. É esse aqui, o Celestia. Criar ícones na área de trabalho. Aí quando conclui, cadê? O atalho não tem, né? Claro, o atalho vai estar aqui no próprio Wine. Está aqui, ó. Só que eu quero que fique na área de trabalho, os aplicativos, os programas que eu instalo do Windows no Linux. Então, vamos resolver isso aqui de uma maneira bem fácil e rápida. Eu vou aqui na minha pasta de usuário. Eu aperto Ctrl H. Vai mostrar pastas ocultas. Aí eu vou aqui no Wine. Drive C. Usuários. Meu nome. O seu nome de usuário. Está aqui, a área de trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta. Está aqui o Celestia. Beleza. Eu vou só arrastar ele para cá. Já está aqui. O que é que eu vou fazer com essa pasta aqui do área de trabalho? Eu vou renomear. Clicar aqui em renomear. Vou copiar esse texto. Ó. Copiei. Beleza. Agora eu posso apagar a pasta da área de trabalho. Apaguei. Agora eu vou aqui criar um link. Um link dessa área de trabalho. Está aqui, ó. Cliquei em área de trabalho. Pedro. Está aqui, olha. Essa área de trabalho é essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um link. Está aqui, ó. Criar link. Beleza. Está aqui o link, ó. A área de trabalho. Vou deixar ela aqui por enquanto. Eu vou voltar lá para a área de trabalho do Wine. Eu espero não estar complicando aí a explicação. Está aqui, ó. Drive C. Usuários. Vou abrir aqui. Pedro. Não tem uma área de trabalho aqui. Eu apaguei. Lembra? Aí eu vou pegar o link, que é desta área de trabalho. Vou jogar aqui dentro, ó. Pronto. Só que o nome está errado. Eu vou ter que renomear. Lembra que eu copiei o nome? Eu só faço colar. Ctrl V. Pronto. O mesmo nome da área de trabalho. Certo? Está aqui, ó. Essa área de trabalho é essa. Aqui, vê? Eu vou abrir. Ó. É o link para ela. Beleza? Então eu vou deletar aqui o Celeste. Eu não vou desinstalar. Só deletei. E vou refazer a instalação. Ele já vai criar o atalho direto para cá. Aqui, vê? Programas. Instalando Celeste de novo. Quando ele concluir, vai ter um link aqui na área de trabalho. Ele está aberto. Concluído. Olha, não apareceu. Por quê? Porque eu tenho que atualizar a área de trabalho. Porque eu estou usando essa aqui, ó. O Compins. Ou Compins. Que é essa aqui, ó. Tem esse efeito. Então eu vou apertar aqui. F5 na área de trabalho. Pronto. Está aí, ó. O atalho vem direto para cá. Agora, tudo que eu instalar no Linux vem para cá. Entendeu? Então era isso aqui, o vídeo rapidinho. Explicando como fazer para criar os atalhos automaticamente para cá. Viu só? Rapidinho. Então, eu vou apertar aqui. E aí